Se você falasse um pouquinho a respeito da importância de estudar, de seguir algum tipo de estratégia muito bem definida, de não poder, de repente, ter uma ganância muito alta, olhando apenas para a rentabilidade, porque a gente sabe que existem esses tipos de rentabilidade muito altos, mas também existem pessoas se alavancando e perdendo dinheiro. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse tipo de proteção, inclusive, desse tipo de estudo para os investidores que querem começar a fazer esse tipo de operação com opções. Sensacional e é muito importante a gente falar esse tipo de coisa, porque normalmente quando tem esses lucros exorbitantes de 100%, 200%, 300%, 1000%, o cara não te conta com qual percentual do patrimônio ele estava alocado nessa operação. Às vezes o cara estava com 100 reais ali e aí, ah, fiz 100%, 100 reais virou 200 reais. 200 reais vai mudar a sua vida? Eu acredito que não vai mudar a vida da maioria das pessoas que estão assistindo a gente agora. Então, isso é importante, porque percentualmente falando, era muito. Mas quanto que você colocou ali naquela operação, né? Então, isso é importante ser falado. E opções não é um instrumento para você colocar 10, 20, 30% do teu patrimônio em operações com opções. Porque o risco de ir para zero existe, existe e é relevante, né? Então, é o tipo de estrutura que é muito importante conhecer, ajuda demais, especialmente nesse tipo de alocação que a gente estava falando aqui, de comprar a ação com desconto, de rentabilizar a carteira. Você tem uma posição, vamos supor, ah, tenho 10% do meu patrimônio em Petrobras. Você conseguir fazer de 2% a 3% de yield, de rendimento, num dividendo sintético, numa posição de 10% da tua carteira, cara, isso é relevante no longo prazo. Quando você bota isso no compound ali, no acumulado de vários anos, isso tem uma relevância grande. Isso vai te antecipar aposentadoria, vamos dizer assim, né? Vai fazer teu retorno chegar mais rápido. Mas é muito importante que o cara tenha a dimensão de que esse tipo de tiro que a gente chama, né? De dar uma porrada grande assim, ele não cai do céu. Exige muito estudo, exige que o cara siga as pessoas certas, que o cara estude, que o cara acompanha a empresa. Eu sempre falo isso, não dá para você operar opções sem entender a empresa que você está operando. Você tem que entender o que ela faz, qual que é o business, como que ela ganha dinheiro, quais que são os gatilhos de curto prazo, quando que tem balanço, quem é o controlador, quais são os interesses ali, como que o cenário macro afeta aquela empresa. Ah, o dólar afeta, o dólar não afeta. Política interna afeta, política interna não afeta. Isso é o mínimo para você operar opções. Porque aqui no Brasil, a gente sabe como é que é, né, Felipe? Sai coisa o tempo inteiro, a notícia, enfim, não dá para você dormir tranquilo, vamos dizer assim, né? Então, é até uma estratégia que fala-se muito de seguro com opções, como proteger a carteira com opções. A gente ensina isso porque é uma demanda grande, mas eu particularmente prefiro o seguro que é gerar caixa com opções. Qual o seguro melhor do que você ter dinheiro numa oportunidade, numa crise, você ter dinheiro para comprar barato? Para mim, é a melhor coisa que pode acontecer. Por isso que eu sempre reforço essas estratégias onde a gente faz vendas, né? Ah, eu vendo o put, eu faço a venda de col, sempre coberto. Porque essas são estratégias que geram renda e com essa renda você pode fazer o que você quiser. Você pode financiar outras posições direcionais, como a gente estava falando aqui do movimento de alta de vale. Você pode comprar outra coisa, ou você pode simplesmente ficar com dinheiro e guardar, fazer caixa. Então, isso para mim é o mais bonito das opções. É a possibilidade que esse instrumento dá para a gente de gerar caixa. Porque a partir daí, a partir do momento que você aprende a gerar caixa, aí você faz o que você quiser, entendeu? Então, vamos lá.